Dona cutia tá com dor de dente, de tanto, tanto comer doce e quente Dona cutia tá com dor de dente, de tanto, tanto comer doce e quente Minha senhora, você queria, sem ter dinheiro, comprar uma cutia Minha senhora, você queria, sem ter dinheiro, comprar uma cutia Dona cutia tá com dor de dente, de tanto, tanto comer doce e quente Na cutia tá com dor de dente De tanto, tanto comer doce quente